Hoje a gente vai ensinar pra vocês a raia pião galera, muito usada lá na área de Niterói, São Gonçalo O pessoal lá gosta de tirar relo, de empinar essa raia pessoal E eu vou usar esse gabarito aqui ó Pra fazer essa raia, nessa sequência de raias que a gente tem apresentado pra galera do Brasil toda, a galera do canal Que eu peço que você não é inscrito, que você dê essa força pra gente Se inscreva no nosso canal, deixa teu like e compartilhe também galera Então vamos lá, vamos às medidas dessa maravilhosa raia pessoal Eu gosto muito do design dessa raia, tá? Vocês vão ver lá no alto como é que é o comportamento dela, como é que ela chama a atenção pelo desenho dela Então anota aí galera, central desse bichão Deixa eu passar aqui pra vocês É compridão nela, você vai usar uma taquara aí de 70, tá? Pega aí comigo 69, tá? Aí você tira um centímetro da tua taquara pra poder fazer essa central, tá legal? 69 de central A cruzeta, você vai marcar aí em cima 11,5, valeu galera? 11,5 E a fibra é 2,2, tá? 2,2 Aí você vai marcar aí o tamanho dela O fibrão também, deixa eu ver aqui o tamanho 75, galera? 75 de fibra, é isso mesmo É isso mesmo, superior 2,2, beleza? Então a gente vai agora fazer aqui a cruz, né? A cruzeta Você pode adquirir seu gabarito através do Facebook, galera Beleza? Entra no Facebook lá Machado MPA E peça pra Glaucia O seu gabarito 10,5, tá? 10,5, tá? 10,5, tá? 11,5, tá? 12,5, tá? 17,5, tá? Mais um esqueleto aí Mais uma armação Pessoal De raia aí, ó Como é que a nossa raia peão fica? Volto com vocês com a chapa Falou E vamos pro alto com ela Vamos ver o papel que eu produzi dessa vez Um abraço Rapaziada Olha aí, ó Olha o nosso raia um peão Galera, tem uma reta Chamada treme-treme, tá? Porém, essa daqui A treme-treme é reta aqui em cima Essa como é arcada A galera chama ela de peão Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da cruz do nosso peão agora A gente vai fazer o cabrecho Na nossa peão, vai jogar lá no alto E vamos ver lá no alto, né? Bem diferente essa raia Vamos ver como é que ela se comporta Quando eu tentei, na puxada Nas manobras que a gente for dar ordem pra ela Beleza? Vamos pro alto, galera Vamos pro alto, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto